Pessoal, hoje eu vou mostrar a rachadinha do prefeito Ricardo Nunes, e tá nesse muro aqui, que custou cerca de um milhão de reais. A gente tá aqui no Grajaú, na escola municipal Joaquim Bento, com a reclamação dos moradores que me pediram pra que eu viesse aqui pra mostrar que essa obra aqui, que foi feita há menos de um ano, já tá com rachaduras, colocando em risco a vida das crianças, porque é um muro que faz a proteção do parquinho e que pode cair a qualquer momento nessa reforma porca que foi feita, custando, repito pra vocês, cerca de um milhão de reais, e já tá com essas deficiências estruturais aqui. Olha só, dinheiro público, um milhão de reais pra esse serviço porco mal executado. Pessoal, tô com uma oportunidade única de imóvel pra vocês, ó, tá nos trinques, tá no brinco, é só você dar uma olhada aqui, ó. Que maravilha, essa oportunidade única que a Prefeitura de São Paulo tá perdendo pra ocupar aqui na cidade. Seria cômico se não fosse trágico. A gente tá aqui ao lado da EMEI Parque Brasil, no Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo. A EMEI que já foi assaltada oito vezes num único ano e a Prefeitura não fez absolutamente nada. Ela foi notificada, não houve ronda ostensiva, não trouxe a guarda municipal, não trouxe a polícia militar, não notificou as autoridades. Pelo contrário, o que a gente vê é que do lado da EMEI que foi assaltada oito vezes num único ano, a gente tem um terreno completamente abandonado, ruínas, destruídas, que durante a noite enchem de usuários de drogas do lado das crianças que estão aqui tendo aula. Não tenho a menor dúvida de que se o filho do prefeito tivesse matriculado aqui, a questão da segurança pública já estaria solucionada há muito tempo. Mas como a gente tá falando de famílias em situação de vulnerabilidade, a situação nunca se resolve. Tudo abandonado, dinheiro público jogado no lixo e a situação ainda tava pior, né? A gente conversou aqui com o pessoal do Conselho Tutelar e da Associação de Moradores, eles que têm cortado o mato, eles que têm feito ainda alguma manutenção pra essa situação não ficar ainda pior. Você vê, ó, água parada, foco de dengue, tudo destruído, tudo largado. Esse lamaçal que vocês estão vendo aqui já foi um lugar em que as famílias se reuniam, num gramado bonito, fazia piquenique e agora tá nessa situação absolutamente deplorável que vocês podem ver. Todos os pais dos alunos reclamam, eu vim aqui justamente por reclamação deles e a gente vê que não tem solução nenhuma. E vocês acham que o prefeito vai solucionar esse problema? Ele tem o poder hoje, já poderia ter solucionado e não solucionou. Vocês acham que Guilherme Boulos, por exemplo, teria propostas pra enfrentar problemas sérios de segurança pública como esse? Sujeito cujo partido votou contra, fim de saidinha pra criminoso, pra vagabundo. Ele próprio não votou o meu projeto de aumento de pena pra furto, roubo e receptação no ano passado? A gente sabe bem, o único que tem propostas concretas pra segurança pública na cidade de São Paulo e a gente salvar a vida e garantir a educação de crianças como essas que estudam aqui na EMEI Parque Brasil, sou eu. Pessoal, a gente tá aqui no campo de futebol, ao lado da verina Dorabel Miramarim na bola branca. Que é uma região que há mais de 10 anos alaga e não há nenhuma medida da prefeitura pra conter esse alagamento. Que, aliás, deixa o pessoal no ponto de ônibus aqui do lado completamente encharcado. Destrói o campo de futebol, que você pode ver que tá extremamente mal cuidado, que é uma grande reclamação aqui da comunidade. E vamos lembrar, a prefeitura cortou 413 milhões de reais no ano passado do orçamento previsto pra prevenção de desastres. Mais de 10 anos tem esse problema e esse problema continua existindo e nenhum centavo é voltado pra solucionar essa questão. Esse tipo de cena de abandono, de destruição, tem se tornado cada vez mais comum na cidade de São Paulo. Não é à toa que a gente tá vivendo o surto de dengue que nós estamos vivendo hoje, aliás, até com a investigação em cima do prefeito pro suposto superfaturamento nas armadilhas de dengue. E é bom lembrar também que outras regiões sofrem há anos exatamente com o mesmo problema. É o caso da Alvarenga, é o caso da Vila Missionária, é o caso da Vida Brás de Abreu. Enfim, todos esses lugares sofrendo com esse corte de centenas de milhões de reais nas obras pra prevenção de desastres, causando deslizamentos, alagamentos e enchentes. Esse aqui é o córrego cocaia que enche, claramente não tem uma manutenção há anos, você pode ver ali. Aí, primeiro alaga o campinho de futebol, depois passa a alagar a avenida e todo mundo que tá aqui no ponto de ônibus esperando tem que esperar ali com a água no joelho. Pessoal, a gente tá aqui em Cidade de Demar numa demonstração de como o programa de recapeamento da prefeitura tá sendo conduzido de maneira absolutamente porca, né? Mais uma via aqui na região sem asfaltamento, sem recapeamento, sem manutenção há dois anos. Lembrando que tem um programa de um bilhão de reais da prefeitura, que se orgulha de dizer que é o maior programa da história da cidade, mas regiões como Cidade de Demar é a sexta região que menos recebeu investimentos de recapeamento e o reflexo a gente vê no dia a dia dos cidadãos. Aliás, desde que Ricardo Nunes assumiu a prefeitura, a recapeamento, buracos nas vias, manutenção de vias passou de ser a sexta reclamação na ouvidoria pra segunda reclamação com mais de 3.200 chamados de vias esburacadas ao redor da cidade e, apesar da prefeitura se orgulhar de ter um grande programa, esse grande programa tá concentrado nas regiões de elite na cidade, com a desculpa de que são apenas essas vias em que transitam carros. A gente sabe que isso é mentira, que há um grande fluxo de carros na periferia. A periferia, apesar de ter um grande fluxo de carros, diferente do que a prefeitura diz oficialmente, que não faz asfaltamento porque não tá passando carros, você tem um gigantesco fluxo de carros na periferia, os moradores estão sendo absolutamente prejudicados pela falta de manutenção das vias. Aqui na cidade de Demar, passei por sete vias aqui, que se conectam umas às outras e que estão sem manutenção de asfaltamento há mais de dois anos. A gente tá aqui na rua Desembargador Olavo Ferreira Prado, vocês podem ver a cratera que tá aqui do lado, em Cidade de Mar ainda, como eu coloquei pra vocês, sexta região que menos recebeu investimentos do programa de recapiamento da prefeitura. Não só vê essa cratera aqui, como ali do outro lado não tem escapatória, você vai ter que descer e vai ter que bater o carro ali no buraco que tem ali na frente. Há dois anos, esse buraco tá aqui, essa situação tá desse jeito, há dois anos que a população pede, há dois anos que chama na ouvidoria e absolutamente nada é feito pela prefeitura. Saquei a rua Professor Rodolfo de Freitas, em Cidade de Demar, numa situação completamente destruída, precária, praticamente aí dois anos sem manutenção, programa de um bilhão de reais de asfalto ao meio da prefeitura, mas que não chegou aqui. Aqui na Travessa Flor de Todos os Tempos, a gente pode ver como o programa de recapiamento é precário, né? Você vê que o asfaltamento vai até determinado ponto da rua e aí depois eles deixam com o paralelepípedo, como se a rua simplesmente deixasse de existir ali. Rua Professor Nicolau Maria Rosetti, o mesmo problema. Pessoal, a gente tá aqui no Jabaquara, em frente ao Parque Nabuco, onde foi feita uma obra pela Sabesp em 2020, utilizou de maneira ilegal esse território aqui pra colocar os seus materiais, contaminou o solo, destruiu o gramado, destruiu árvores, depois que terminou a obra não fez a limpeza, não fez a descontaminação do solo e a prefeitura deixou todo esse lixo acumular e todo esse material acumular desde que essa obra terminou até os dias de hoje e pior. Agora a prefeitura ainda quer colocar um gramado por cima, vocês podem ver que ela tá tentando colocar grama por cima, mas sem descontaminar o solo antes, ou seja, não vai adiantar de absolutamente nada, a grama sequer vai conseguir crescer no solo em que ela foi colocada hoje porque não foi feito o mínimo de limpeza antes de você colocar grama e também o isolamento pra que as pessoas não pisem em cima, não tem nenhum tipo de aviso, não tem nenhuma cerca, não tem nenhuma placa. Se você não fica 3, 4 meses preservando o território da grama, ela não vai nascer. E o pior de tudo, todo esse lixo, todo esse entulho vai pra dentro do parque, destrói o parque e contribui pro alagamento de até 1 metro que faz com que toda a população aqui da região do Jabaquara, do Parque Nabuco, fique refém desse alagamento. Ó, você pode ver que a grama tá largada ali, abandonada de qualquer jeito, tá chovendo agora, não foi colocada nenhum tipo de proteção, foi basicamente largada e jogada. Olha, tudo cheio de lixo, largado, todo esse lixo depois invade o parque, alaga o parque, suja o parque, destrói o gramado, destrói as árvores, contamina o solo, dinheiro público aqui do pagador de impostos da cidade de São Paulo sendo jogado no lixo. Pessoal, a gente tá aqui na estrada do M Boimirim, um dos maiores símbolos do caos que a gente vive no trânsito em São Paulo, sem o menor planejamento urbano, sem uma revisão devida do plano diretor pra que as pessoas tenham moradia barata, perto do seu trabalho, possam fazer tudo a pé, não precisem pegar várias conduções pra chegar até o seu local de trabalho, pra chegar no seu local de lazer, ou mesmo pra voltar pra casa. E justamente por isso, eu tenho me reunido com referências em arquitetura e urbanismo, como é o caso do Raul Justi Lores, que tem defendido que a gente adote uma política metropolitana, uma política urbana moderna, trazendo o que há de melhor em grandes cidades pelo mundo. Estive em Singapura, conhecendo em Loco, exatamente o que eles fazem pra que uma cidade extremamente populosa e pequena possa ter uma boa engenharia de trânsito. Também estive em Tóquio, no Japão, em Porto, em Lisboa, em Portugal, em várias cidades ao redor do mundo pra saber o que a gente pode trazer de melhor pra cidade de São Paulo em termos de engenharia de trânsito, em termos de plano diretor, de revisão do zoneamento urbano. Também conto com a ajuda do nosso engenheiro, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Vinícius Marquesi, que montou um grupo de trabalho especial pra gente pensar em mobilidade urbana e engenharia de tráfego. Essas as melhores soluções eu trago no meu plano de governo que a gente vai levar aqui pra cidade de São Paulo. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.